Oi, meu nome é Rosana Urbis, eu falo de São Paulo e minha formação é uma mistura de autodidatismo com alguns cursos e eu acho que chama autodidatismo mesmo, mas eu gostaria de pontuar um curso na escola Grafis, que foi ainda no tempo de escola que eu fiz e que tive contato com todas as técnicas de pintura, materiais, de desenho, noções básicas de desenho, de proporção, perspectiva, eu acho que a minha primeira base veio dessa escola, ela num muito bom lugar, foi também o meu primeiro trabalho, dei aula nessa escola depois, meu primeiro trabalho com desenho, eu levo ela muito especialmente assim no coração e eu atuo em São Paulo e no momento eu me dedico principalmente a fazer curtas de animação autorais, fazer meus próprios filmes, a gente tá agora com um apoio para escrever um roteiro de longa, então terminando um curta agora, partindo para esse longa, tem também um outro curta já para fazer logo depois de Safo, que é o filme que a gente tá terminando, e é uma produtora pequena, chama planta filmes, então é o tipo de produtora que tem várias funções assim, desde, sei lá, fazedora de cafezinho, até animadora, sei lá, é um movimento meio, meio dinâmico assim, de produção que conta com lidar com o imprevisto assim o tempo todo, você vai atuando em várias frentes, né, são projetos menores que você transita mais livremente entre atividades assim, né, então, mas eu principalmente hoje animo, né, os filmes e ilustro livros, é, mas assim, é basicamente isso, mas acho que tô principalmente dedicada aos filmes de animação, e daí, assim, pro tipo de coisa que eu faço, acaba precisando saber bastante coisa mesmo, porque você tem que ter um envolvimento com várias etapas do processo de produzir um filme, quando você faz um curta independente, né, você acaba participando de várias etapas, assim, na, em projetos de longa duração, como séries e mesmo longa-metragens, é mais fragmentado e você pega uma parcela menor e faz aquela, então, você é animador, você é animador, você é assistente, assistente e perpassa toda a produção naquela função, né, com safo, então, eu tinha o argumento, eu tinha, daí eu fiz, é, desenho de personagem, storyboard, animação, então, é, eu pinto as cenas também, então, tô animando um pouco de stop motion agora também, que é meio, que é meio, não é minha estreia, que eu animei já, em stop motion, no filme de uma grande amiga, que é a Renata Claus, foi uma pontinha minúscula, mas foi uma experiência muito legal, é, mas, é, então, é isso, eu acabo tendo várias funções do tipo de projeto que eu faço, que é mais autoral, assim, de formato menor, né, assim, e livro igualmente, né, tem a coisa de decupar, para saber as imagens que vão para os textos, design de personagem, design de cenário, paleta de cores, você acaba fazendo várias atividades diferentes em projetos menores, assim, né, e o desafio que eu enfrento no dia a dia é muito esse de, é, ter que, assim, ter como, é, participação na vida mesmo, né, minha profissão, inventar pequenas realidades do zero, assim, e dar elas uma forma que possa ser, ser compartilhada, então, é, quando ilustro um livro, então, imaginar um personagem chegar por muito rabiscar, chegar às linhas desse personagem, as formas, depois as cores e as atitudes, normalmente eu ilustro e faço filmes sobre personagens, né, eu acho que, é, o meu grande envolvimento com animação é a questão do personagem, assim, né, eu acho muito interessante poder trazer à vida uma vida que existe por causa de uma combinação de traços e cores e linhas e formas no papel, né, você dá uma existência real, assim, no imaginário das pessoas, o personagem que você cria, ele passa a existir no imaginário das pessoas, é uma camada de existência, eu acho que é desafiador, assim, estar no estado propenso a criar novas realidades, né, a vida pega muito, assim, a gente tem, ai, fazer três refeições, quatro, cinco por dia, então, toda hora você tem que comer de novo, é, para escovar os dentes, você tem que, sei lá, a vida de verdade puxa, pagar a conta, e tem as outras coisas, né, conversar com as pessoas, viver, né, suas amizades, sua vida, enfim, e tem essa coisa de separar o espaço do dia para criar a realidade, verdade, e é difícil, às vezes, estar nesse estado que permite que algo novo surja, assim, e que você tenha inspiração e imersão, foco o suficiente para trazer aquela vida à tona, assim, né, daquele filme, daquele livro, e, então, acho que o desafio é o de estar nesse estado de inspiração para poder executar o que é o seu trabalho de vida, assim, né, uma coisa que é meio efêmera, assim, mas que você vive por construir, assim, né, e, e, diante disso, né, a minha dica para mulheres em, de uma forma geral que queiram se envolver com animação, ou, é uma dica mais genérica, que é mesmo, assim, de se certificar que você está fazendo o que você gosta de fazer, o que é onde o seu coração está, porque, no fim das contas, tudo vai dar trabalho, tudo vai ter uma luta, e se você, a gente passa muito tempo da vida dedicada ao nosso trabalho, nossa, e a principal atividade na vida é os filmes, os livros, eu passo a maior parte do meu tempo fazendo isso, e, então, se você não gostar, é, torna a vida muito difícil, assim, então, certifique-se de fazer mesmo dentro dessa área, tem tantas funções que você pode exercer, é, todas elas são muito bacanas, eu estou sempre falando desse processo de tentar horizontalizar mais os créditos nas produções, porque, realmente, precisa de todo mundo, todo mundo precisa ser celebrado de alguma maneira, né, acredito nisso, assim, e, é, então, às vezes, sabe, ver o que você realmente gosta de fazer, e, talvez, e se dedicar àquilo, desenvolvimento técnico, mas também muito importante, o desenvolvimento da autoconfiança, é, é, é parte da, da condição de ser artista, ser inseguro sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu próprio talento, e minha experiência, que eu conheço muitos artistas dentro desses ramos, né, da ilustração e da animação, eu consigo constatar que todo artista é inseguro, mas muitos mais, especialmente, mulheres artistas, parece que quase que dobra mesmo, assim, sabe, soma dois fatores, assim, porque, é, temos menor participação na história da arte, menos ganchos com o nosso passado imaginário, como mulheres, acho que o filme que eu tô fazendo é muito uma angústia com essa questão, né, do fato de não termos acesso ao imaginário mulher de alguns séculos atrás, ou termos muito pouco, né, é, teve toda uma construção social de um período longo, que, é, impediu, né, as mulheres de se expressarem de uma maneira bastante ostensiva, assim, né, não, não era permitida nem a alfabetização da mulher num certo período, então, difícil, né, Então, acho que a gente tem muitos motivos pra ter insegurança, mas é preciso vencê-la, porque é importante a gente ter o imaginário da mulher ajudando a construir essa sociedade que, é, é, uma questão meio de vida ou morte, né, compartilhar mais os discursos, pensarmos todos juntos como sociedade, juntos como sociedade, né, e ter a participação diversa, assim, de falas, né, de todas as, é, formas de, é, vida, de participação, de, enfim, né, interesses, é, tudo isso fazendo parte da cena, da cena social, né, então, é importante trabalhar a autoconfiança, não é muito fácil de tê-la, assim, eu sei, mas, assim, vale a pena, é, trabalhar isso, até pra conseguir, né, ter, é, desenvoltura pra seguir, né, força, né, força, é, motivação, várias dessas coisas, então, é isso, um beijo, obrigada, é, perguntas muito legais, adorei participar e mandei notícias do projeto, sempre, e um beijo pra quem tá aí do outro lado, nessa escuta, e vamos em frente, tem muito terreno aí pra conquistar, pra, é, ajudar a semear, né, pra florescer, florir. Beijo enorme!